Tensão na pão Tensão na pão Tensão na pão Que é porras Mão pauta durou Seu fudido 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 Eu tava tipo O que? What the fuck say What the fuck Calista Calista Tá pesado Que isso mano É desumilo Tu falou que vai carregar então Eu vou ficar FK também O que? Eu só chamo uma garota famosa e disse E disse se é aberto Você não conhece Cristina Aguilera? Provavelmente se eu sei Mas para o nome não Quem é? Quem é? A cantora? A cantora? Lembra de pegar o Herald Pelo amor de Deus Se eu esquecer do Herald Eu só paro Se eu esquecer do Herald eu aposento A gente agradece Muito obrigado Devagarinho 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 Entra na sala Na pãozinho Que isso? Fon Ninguém fica Algo Ignite 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 Buatacke No Calibra Qual é o que é Herald Como eu falei Zaya não tem? Calibrado Calibrado Que nem o Dildi falando vamos fazer a respiration ai Respiration Que que nós, que que nós O robô quer outro vídeo dele cantando Nossa o robô curtiu É só as fotos do robô gozano Que isso Ué é você Puta Caralho Vai bugar O bagulho dele Não pode fazer isso velho Ele vai bugar Ué Ele bugou Ele vai ter que jogar de 3 Vai ter que jogar de 3 velho Ele acho que ele spamou e deve ter dado kiwi nos cliques Ele ficou na bagulha Eu sou o cara do bom Eu sou o cara do bom Eu sou o genie in a bottle 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 Eu não sei Eu não sei Você não sabe essa música? Eu não sei quem ela é Isso não é surpreendente Se eu ver a sua cara eu vou reconhecer Por que isso é tão surpreendente? Ele vai ter que jogar Alistar Imagina o chat quando ele pegou o Draven Nós estamos bem 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 Ele é doente Ele ficou aqui que era pra spam Todo mundo sabe que buga Até minha mãe que nem joga sabe que buga Taca a minha alma Nossa, arranquei uma unha aqui Caralho, tá sangrando Eu também Trolou O que o Warwick faz no jogo? Eu não sei como jogar A principal coisa é que se você estiver baixo ele vai correr muito rápido Se ele estiver baixo ele vai começar a curar ele Se você estiver baixo ele vai te atingir muito rápido Se você estiver baixo ele vai te atingir muito rápido Se ele estiver baixo ele vai te atingir muito rápido Se ele estiver com o E ao lado ele vai te atingir muito Mas ele não tem mais habilidades Eu não sei como jogar É fácil você conseguir jogar Vou dar o TP Vou dar o TP Vem cá rapaz Deixe Uh Vou tancar Vou tancar Rapaz Não é que o boneco dá dano rapaziada? Até parece que é roubado né velho Pô, deu um assade para pegar a Draver que louco do pai viado Aí o bagulho é louco